Música Olá, muito bom dia, muito bem. TV Esportes nesta quinta-feira começando e dando os parabéns para o time de vôlei masculino da Sojipa de Porto Alegre, campeão da etapa sul da Superliga C. O clube garantiu vaga para um próximo desafio no ano que vem. Com duas vitórias dominantes, a Sojipa terminou em primeiro lugar na etapa sul da Superliga C, garantindo sua classificação para a Superliga B de 2025. Na partida decisiva, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Guedes venceu o AVP Semel Pissarras de Santa Catarina por 3x7x0, parciais de 25x14, 25x18 e 25x19. A equipe já havia derrotado o APROV Chapecó também por 3x7x0. Agora o foco do clube vai ser viabilizar o projeto para a Superliga B. Formado nas categorias de base do clube, o ex-jogador e técnico da seleção brasileira, Renan Dauzotto, é padrinho do time. Ele ajudou a garimpar atletas para o grupo e vai apoiar a busca por patrocinadores. O próximo desafio, Sojipano, vai ser a disputa do Campeonato Gaúcho, com estreia no dia 19 de outubro. O estadual começa no próximo sábado, dia 5, com um confronto entre a Universidade de Santa Maria e Vôlei Guaíba, 4 da tarde, no ginásio da UFSM. Que maravilha, hein? Maravilha, fazendo bonito. Bom, quem está fazendo bonito também nas quadras, só que do futsal, é a IESCO. Por isso hoje aqui no programa a gente vai receber o Sérgio Lacerda, que é o técnico da IESCO Futsal, que está aí na contagem regressiva para a primeira partida decisiva, na semifinal do Brasileirão de Futsal. Sérgio, muito obrigado por nos atender aqui, falar com a gente no TV Esportes. Expectativa nas alturas, como é que estão os preparativos e até os últimos retoques, vamos dizer assim, últimos treinos e tudo mais. Bom dia, muito obrigado por nos atender. Primeiramente, boa tarde. Estender aqui o meu agradecimento pela oportunidade de a gente falar em nome do grupo da IESCO, em relação a futsal, a gente agradecer pela oportunidade. E como você mesmo falou, acho que é um momento todo especial, a gente tem que saber o momento que está vivendo aí, para mais do que nunca dar valor a esse momento. Eu sempre falo para o grupo que a gente tem que vivenciar os momentos como os melhores e o último. A gente tem que tratar isso como o último. E a gente está, eu acho que a gente vem de jogos do estadual simultâneo a essa Copa do Brasileirão, bastante jogos e, como você mesmo falou, a gente está dando os ajustes finais. Eu acho que já é a etapa do ano também, que praticamente mês 9, 10, que a gente está entrando. Então, alguns reparos. Apesar de a gente estar à frente do grupo, chegou praticamente 45 dias. Mas já deu de dar uma cara na equipe. Então, a gente também procurando dar alguns detalhes em relação à equipe adversária que a gente vai enfrentar, que a gente conhece. O grupo já enfrentou hoje na primeira fase. Então, está dando, como você mesmo falou, alguns retoques ali, vendo a parte tática do jogo, enfim. Para que a gente faça um primeiro jogo. E o grupo sabe disso que é muito importante o primeiro jogo. Eu acho que a gente leva todos os acontecimentos do jogo para o segundo, sabendo que, às vezes, determina. O que você fizer de bom e de ruim ali determina o segmento do segundo jogo. Então, procurar aí, nesses dois dias que antecede o jogo, a gente está bem concentrado, acho que o pessoal está envolvido com o propósito, que é nós fazermos um bom jogo. Isso é que é o mais importante. Legal. Bom, o Tofalache, final de ano, chegando ao final de ano, outubro, nós estamos no mês de outubro aí, ao longo do ano, tem muitas competições, principalmente as competições aqui do estado, e muitos jogos simultâneos. Muita coisa vai se acumulando, muitos jogos vão se acumulando. Inclusive, o Brasileirão, de alguma maneira, como é que chega o time? A questão até de fadiga, como que vocês estão tratando também para esse jogo? Como é que vocês estão pensando, até mesmo, a questão de atletas, lesões e tudo mais, chegam completos? Como é que está essa questão, hein, Sérgio? Não, é uma coisa que a gente se preocupa, né? Acho que quando vai se formatar uma equipe de trabalho, um grupo de trabalho, é o número de jogadores, até pelos números de jogos que a gente vai ter, né? Mas a gente, eu acho que hoje realmente tem alguns problemas, a gente está com problema de suspensão, dois atletas tendo a mesma função, né? Estava com problema de lesões também, um atleta que está lesionado também, no caso dois, já voltou no estadual. É dois, três atletas que a gente não vai contar nesse primeiro jogo, né? Mas, assim, o que eu venho colocando para o grupo também é que a gente não dá de trabalhar muito em função dos problemas, né? A gente está aqui para resolver os problemas. Então, se a gente ficou, dá muito ênfase, fazer uma coisa que a gente não gosta de que ocorra, né? Através de suspensão e não ter os atletas, diminuir a margem de opções em relação à parte do jogo, parte tática e parte física. Mas, como eu te falei, a gente tem que trabalhar muito em função do que a gente tem, né? E parar um pouquinho de falar dos problemas, porque a gente está aqui, como eu te falei, para resolver os problemas, né? E sabendo também que a equipe do lado de lá tem esse tipo de problema também, né? Eles estão com problema de suspensão para o jogo. Então, cabe a gente ali, né? Criar uma estratégia de jogo, enfim. E trabalhar em função, se a gente tinha 10, 12 atletas para rodar durante o jogo, a gente vai trabalhar, claro, como eu te falei, menos opções em relação à parte do jogo, que vai ser colocado. Mas cabe a gente traçar um plano de jogo que a gente vá usar menos atletas, enfim. E, ao mesmo tempo, os atletas também saberem disso, né? Às vezes temos que jogar de uma maneira, às vezes, que não é aquilo que a gente sonha, mas até mediante essas trocas que a gente tem, a gente jogar muito em função disso, né? A gente não vai deixar de atacar, não vai deixar de marcar, mas sabendo dessa... é suprir essa agência dos companheiros no jogo. Muito bem. Bom, mudança de local, né? Aconteceu a mudança de local. Vai jogar em Itapera, na Arena Comercial. Não vai jogar em Itapera, melhor dizendo, vai jogar na Arena Comercial em Passo Fundo. O que isso modifica? É uma quadra conhecida? Muda muita coisa? Como é que vocês estão chegando para essa questão? Como eu te falei, eu prefiro analisar... Eu vejo... Claro que é sempre melhor jogar na casa da gente, um local que você treina de manhã, treina de tarde. A gente conta com o pessoal que tem contato direto com a gente, que é torcida, familiares, enfim. Claro que seria hipocrisia da minha parte dizer que não seria melhor a gente manter onde vem jogando. Mas, como eu te falei, algumas coisas fogem do alcance da gente que trabalha no dia a dia e também na própria diretoria. Eu acho que foi uma coisa, por causa do efeito de número de espectadores, enfim, a quadra tinha que ter algumas deficiências, foi trocado. Mas eu vejo do outro lado. Eu acho que a gente vai jogar numa quadra que é uma quadra boa, um ginásio bom, enfim. E, como eu te falei, a gente criar uma timocheira, se não é na nossa casa, mas é muito próxima. E os torcedores aqui nós também vão, a gente tem certeza disso. E nós, como eu te falei, vamos jogar numa quadra boa, bola boa, então temos que praticar um bom futsal. Legal. Sobre o time Apodi Rio Grande do Norte, o que você conhece? Como é que eles estão chegando para essa semifinal? Como é que tu imagina que eles possam chegar para essa semifinal? Vão esperar o Iesco chegar? Como é que vocês estão... Como é que tu imaginas o Apodi? Não, eu vejo assim, eles vão... Ninguém chega na semifinal do Campeonato Brasileiro, se não tiver as suas virtudes, né? E a gente sabe disso, a gente, como eu te falei, na primeira fase aí do campeonato, eles tiveram um confronto, teve um confronto, né? Na cidade deles, né? Claro, como eu te falei, outra situação. Se passaram, o treinador que mudou, já tem três, quatro meses de estar atrás, né? E com certeza, a atmosfera é outra, que são dois jogos, são duas finais, né? A situação é outra, né? Mas eles não perderam a cara deles de característica individual e coletiva do grupo. Eu acho que se tratando de dois equipes, né? Eu pensando em relação a isso, dois equipes que se conhecem, eu acho que não vai fugir a característica do time deles, né? Eu acho que eles devem... E a gente tem que estar preparado para isso, não deve. Ela vai tirar nós em cima, a gente tem que trabalhar. E se eles tirar a gente em cima, tem as coisas a serem feitas para sair de uma pressão. Ah, se marcar atrás, a gente também vai pegar uma pressão mais meia quadra, a gente vai ter que atacar muito em função disso. Então, eu acho que, como eu te falei, eu acho que o grupo nosso tem que estar... A gente tem que estar consciente é que ninguém chega, como eu te falei, né? A qualidade do adversário. Há uma semifinal de Campeonato Brasileiro, né? Com todas as equipes que a gente sabe que tinha. Se não tivesse as qualidades, a gente tem que estar preparado para aquilo que vai ser submetido à exigência ali, tanto na parte ofensiva como defensiva e como eu venho colocando para o grupo. É a gente vivenciar esse momento. Acho que a atmosfera que se cria somos nós, que somos desenvolvidos com a partida. Então, vai muito importante até que ponto nós vamos estar envolvidos com o jogo, né? Acho que a gente começa o jogo aqui e termina lá. Exatamente. Então, é muito importante esse jogo. 5 de outubro, sábado, às 10 horas da manhã, na Arena Comercial Passo Fundo, Jesco Iapudi, semifinal do Brasileirão. Boa sorte, tá bom? A gente vai estar de olho nessa classificação, torcendo muito, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Sérgio Lacerda, técnico aí da Jesco. Bom, a gente segue nas quadras de futsal, pois é. Já tem time garantido nas quartas de final da Série Ouro do Gauchão, organizado pela Federação Gaúcha da Modalidade. A Ser Santiago é a primeira equipe classificada para a próxima fase da competição. Foram duas vitórias sobre o Barcelona de Julho de Castilhos. A última delas ontem à noite diante da sua torcida no ginásio Aureliano de Fegueredo Pinto. 5 a 3 foi o placar. Na ida tinha sido 3 a 2. Gordo e Ademir marcaram dois gols cada e Pagé também balançou a rede à adversária. Michel Aguirre e Patrick, esse por duas vezes, fizeram os tentos dos visitantes. Com a vaga nas quartas de final assegurada, a Ser Santiago agora vai esperar pelo desfecho da eliminatória entre a AFA de São Francisco e a UFSM que se enfrentam neste sábado em Santa Maria. No primeiro duelo, Emmanuel Viana deu AFA por 3 a 2. As demais partidas de volta das oitavas de final da Série Ouro serão jogadas nos próximos dois sábados, dias 5 e 12 de outubro. Mas a bola também rolou em jogos da primeira fase da Série A do Estadual promovido pela Liga Gaúcha. Em Marau, o Atlântico bateu a AMF por 3 a 2. William fez 2 e Wagner também marcou para o Galo. Com os 3 pontos, o Atlântico subiu para a décima primeira colocação com 18 pontos. Nesta sexta-feira, a equipe de Erechim volta a entrar em quadra pela Série A contra a ANBF em Erechim. Destaque ainda para o duelo entre o Lagoa e o líder Passo Fundo, lá em Lagoa Vermelha, nos campos de cima da Serra. O confronto foi movimentado e cheio de gols. Cinco para cada lado. Vamos falar agora da Copa FGF, troféu Zagal, que começou ontem com duas partidas. Dois jogos, dois empates na abertura de mais uma rodada da Popular Copinha. Na morada dos Quero Queros em Gravataí, o time sub-20 do Internacional ficou no 2x2 com o Passo Fundo. A equipe visitante saiu na frente do placar, gol de Darlan à beira do intervalo. O Inter virou o marcador no segundo tempo com Christian e Bernardo, mas Darlan, em tarde inspirada, deixou tudo igual nos minutos finais, garantindo um pontinho para o Passo Fundo. Na tabela, o Colorado está na quinta colocação com oito pontos, logo à frente do Passo Fundo, que soma sete. No outro duelo da quarta-feira, Gaúcho e São José empataram a um gol na Arena BS Bios em Passo Fundo. Adriel fez o 1x0 para os donos da casa, mas Marquinhos Vinícius igualou o placar para o Zequinha. Na classificação, o Gaúcho continua como vice-líder com 11 pontos. O clube da Zona Norte da capital também tem 11 pontos, mas perde nos critérios de desempate. E hoje, dois jogos completam a sétima rodada. Em Rio Grande, o São Paulo recebe o sub-20 do Grêmio, enquanto o líder Juventude irá enfrentar o Ipiranga em Caxias do Sul. Teve dobradinha de atletas do Grêmio Náutico União no Campeonato Sul-Americano Absoluto de Natação que está sendo disputado em Cali, na Colômbia. Os nadadores do clube de Porto Alegre ocuparam o primeiro e o segundo lugares no pódio na prova a 1.500 metros nado livre disputada ontem na cidade colombiana. Tiago Ruffini foi campeão e Pedro Farias garantiu o vice. Ruffini conquistou sua segunda medalha de ouro da competição após fechar a prova com o tempo final de 15 minutos e 28 segundos e 81 centésimos. Na terça, ele venceu os 800 metros nado livre. Os nadadores do União começam a disputa a partir de hoje do Campeonato Sul-Americano Absoluto de Águas Abertas que vai até o dia 7 de outubro também na Colômbia. Nós vamos ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio 1. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto